Música Música Ai, ai o defante Ofa Ai, a vida maior Lá vem ela E agora vamos tomar mais tempo Não A coisa assim muito bem que ela é Eu fico contente só de ver Só de ver a passar Você não consegue jogar com meus olhos Lá vem ela Estou de olho dela Ela Lá vem ela Estou de olho dela A noite é linda Ela Mais ainda Que Tinha 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 Lá vem ela Estou de olho dela Estou de olho dela Embora Lá vem ela Estou de olho dela Estou de olho dela Eu não vou sair daqui sem ver ela Açaí da água Eu não vou sair daqui sem vermelha Açaí não vou gostosa 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 Tchau, tchau.